Olá, pessoal. Eu sou a Ana Paula Bastos, aqui diretamente de Grajaú para o Conexão Cultural. O projeto é realizado pela Lei de Incentivo Aldir Blanc, pelo Governo do Estado do Maranhão e a SECMA. E vou levar um pouquinho do meu trabalho para você que está em casa nesse período de pandemia. Se cuida, que daqui a pouco eu quero te ver. Então vamos de som. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois na arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, o final do Odisseia Terrestre. Sou a dor e você será. Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar Sozinho com você e voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois na arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, Mas olha bem, meu amor, O final do Odisseia Terrestre. Eu sou a dor e você será. Minha pequena Eva, O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda terra reduzida Nada, nada mais E minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Mas olha bem, meu amor No final do Odisseia Terrestre Eu sou o Adão e você será. Minha pequena Eva, O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva, O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Isso aí, continua ligadinho aqui com a gente Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te faço poema, te curo de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las Pra que mudá-las Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te faço poema, te curo de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece E a gente sempre esquece De tudo que passou Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando Até quando te amando Te querendo Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem tuas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem teu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Que eu conto os dias Com tuas horas Com tuas horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Me acostumar Sem suas mãos Sem suas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Pra que falar Se você Não quer Me ouvir Fugir Agora Não Resolve Nada Mas Não vou chorar Se você quiser Partir Às vezes A distância Ajuda E essa tempestade Um dia Vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar E amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história Não termina agora Pois essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja que eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar E amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história Não termina agora Pois essa tempestade Pois essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja que eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão É isso aí Aqui é o Conexão Cultural Diretamente de Grajaú Pra você que tá em casa Se cuida, a pandemia ainda não acabou Agradecer aqui o apoio Da Secretaria De Cultura do Estado do Maranhão Governo do Estado do Maranhão Leia Aldir Blanc Esse é o Conexão Cultural Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais Não sobra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem não sofrer Não pense Não chore mais Não chore mais Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem E esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sobra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem não sofrer, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem É isso aí, eu sou Ana Paula Bastos, aqui de Grajaú Você que tá ligadinho no Conexão Cultural Quando você diz Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Que no meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me seduziu Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidar Então por que cuidou Então por que cuidou também de mim? Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Quando você diz Quando você diz Que me quer Meu coração chora De dúvidas Se realmente quer Por que não fica Comigo Dói no coração Em saber Que existe alguém Comigo Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar Sempre perto Quem quer faz de tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem Pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento Um lindo momento De amor Que no meu pensamento Ficou Será que no momento Sente o mesmo Quem ama quer estar Quem ama quer estar Sempre perto Quem quer faz de tudo Diz que me quer, mas comigo não ficou, se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçoou, diz que me quer, mas comigo não ficou. Não ficou. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você, então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver. E você ainda me pede para não correr assim, meu bem, eu não suporto mais você. Longe de mim, por isso corro demais, sofro demais, por isso corro demais, só pra te ver. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar, esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa um outro dia ver chegar, então eu corro demais, sofro demais, corro demais. Só pra te ver. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar. Eu andaria, eu não corria demais, eu andaria, eu andaria, eu não corria demais. Corro demais, por isso corro demais, só pra te ver. Se você vivesse sempre ao meu lado, se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar. Eu andaria, eu não corria demais, corro demais, corro demais, corro demais só pra te ver. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver. E você ainda me pede para não correr assim, meu bem, eu não suporto mais você longe de mim, por isso eu corro demais. Corro demais, corro demais, sofro demais só pra te ver. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar. Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa um outro dia ver chegar. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver. Se você vivesse sempre ao meu lado, se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar. Eu andaria, eu não corria demais, corro demais, sofro demais só pra te ver. Pra você que tá curtindo o Conexão Cultural, meu muito obrigada. Eu sou Ana Paula Bastos de Grajaú. Quero agradecer a Secretaria de Estado de Cultura, o Governo do Estado do Maranhão, Leia Aldir Blanc, e vamos fazer aqui a minha saideira. Quero agradecer a minha saideira. Espero que você tenha gostado. É com muito carinho pra chegar até o seu coração. Como vai você? Eu preciso saber da tua vida. Peça alguém pra me contar sobre o teu dia. A noite é seu e eu preciso só saber. Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida. Fazendo a minha paz, já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao teu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber. Como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. A noite é seu e eu preciso só saber. Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida. Fazendo a minha paz, já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao teu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber. Como vai você? Como vai você? Como vai você? Eu quero amanhecer ao teu redor. 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 Eu quero amanhecer ao teu redor.